Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego do canal Área 51 e no sexta UFO de hoje, iniciamos com a notícia do corpo de uma estranha criatura encontrada no Paraguai. No dia 21 de outubro deste ano de 2015, próximo à margem do rio Paraná, em Carmendel Paraná, Itapua, no Paraguai, um grupo de bombeiros voluntários encontrou o cadáver. A foto que circula à internet gerou inúmeras teorias quanto à origem do ser, que iam desde um extraterrestre a um chupacabra. O ex-curador da ala de mamíferos do Museu Smithsonian de História Natural, Ron Pini, explicou em seu perfil no Facebook que não era necessário nenhum exame elaborado para atestar que o cadáver encontrado era de um macaco. Como o animal encontrado estava sem pele, ficava difícil determinar exatamente a espécie, mas segundo ele, havia apenas duas possibilidades possíveis, ou era um macaco bugio ou um macaco prego. Obviamente que o cadáver estava em processo de decomposição, e é claro que acaba ficando irreconhecível. E o veredito de um especialista parece colocar fim a este mistério. Mudando de assunto, astrônomos confirmam que um objeto entre um e dois metros de diâmetro está em rota de colisão com a Terra e deve cair no mar próximo ao Sri Lanka. O objeto foi primeiramente detectado em fevereiro de 2013. Astrônomos perderam o objeto de vista em alguns momentos, mas ele sempre era reidentificado e acompanhado. O objeto será totalmente consumido pelas chamas na entrada da atmosfera e poderá causar um brilho intenso no céu, podendo ser visto a olho nu até mesmo durante o dia. Apesar disso, o objeto é pequeno demais e possui baixa densidade e não representa risco, ainda mais somando-se ao fato da previsão de que ele cairá no mar. Obviamente, se as previsões estiverem erradas e cair em Terra, poderá destruir algumas casas e, consequentemente, matar pessoas. Mas nada de catástrofe global. Cientistas acreditam que este objeto seja, na verdade, lixo espacial proveniente de uma das missões Apolo. Mas isso não poderá ser confirmado, porque, como dito, o objeto será totalmente destruído e desfigurado na entrada da atmosfera. A previsão é que ele caia no Oceano Índico às 6h19 da manhã, no dia 13 de novembro. Resta apenas torcer para que as previsões estejam corretas e ele caia realmente no mar, para que ninguém se machuque. Ainda falando em NASA, a sonda Cassini, que é um projeto conjunto da NASA com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana, que tem como objetivo estudar o planeta Saturno e seus satélites naturais, iniciou nesta quarta-feira, dia 28, o procedimento para realizar um rasante sobre a superfície de Enceladus, uma das luas de Saturno. A sonda passará a apenas 5 mil metros de altura da superfície, com o objetivo de capturar os jatos d'água que Enceladus emite em seu polo sul. Desta forma, os pesquisadores poderão estudar a química destes jatos e, assim, definir se há a possibilidade de um satélite natural abrigar vida. Talvez a própria amostra possa mostrar vida microbiana. Cientistas acreditam que logo abaixo de uma grossa camada de gelo que cobre todo o planeta, deve haver um oceano de água líquida e, talvez, vida, inclusive complexa. Diferentemente da sonda marciana, que não pode se aproximar dos vestígios de água de Marte, a sonda Cassini não tocará em nada, apenas irá capturar o que está sendo expelido para o espaço, não correndo, assim, o risco de contaminar a água de Enceladus. Esta será a última chance de usar a sonda Cassini para este fim, já que passagens futuras por Enceladus serão a uma distância muito maior. Em 2016, a sonda será enviada para os anéis de Saturno, onde fará inúmeras manobras, atravessando e sobrevoando os anéis. Em 2017, já com seu combustível no fim, a sonda será arremessada contra Saturno e, então, destruída. Para finalizar, eu gostaria de apresentar a vocês o canal Acervo Maldito, que, na minha opinião, é o melhor canal do YouTube brasileiro dedicado ao terror. Este canal, que eu acompanho desde antes de criar o Área 51, está rumo aos 100 mil inscritos e, com certeza, a ajuda de vocês o fará alcançar a meta ainda mais rápido. O grande diferencial do Acervo Maldito é que o João, dono e apresentador do canal, possui um grande conhecimento em ocultismo, símbolos, rituais e tudo o que envolve os mistérios do terror e o misticismo, dando um toque bem bacana a todos os seus vídeos. O link do Acervo Maldito estará na descrição do vídeo. Clique, assista e inscreva-se. Com certeza, você não vai se arrepender. Deixe também seu comentário sobre o Sexta UFO de hoje. E, se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook. E, se inscreva no canal e ative o nosso 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 canal.